Obrigado. Boa noite, malta fixe. Boa noite, Hugo. O Hugo estragou a minha primeira parte do texto. Estou um bocado chateado com isso, que é o meu nome é Nuno. E como podem ver, eu sou ruivo. Isto é uma coisa que me assa à cabeça deste puto. Literalmente. Especialmente quando tentavam acender contra as paredes. É verdade. Odiava a minha infância. E os meus amigos chamavam-me Cenoura, por exemplo. Que é estúpido. Toda a gente sabe que a Cenoura tem o cabelo verde. Não é? A única coisa boa de nos chamarem Cenoura quando somos crianças é... pá, podemos passar à frente das filas. É dizer, ó, primeiro as Cenouras. É verdade, eu sou um infeliz. Também tenho sardas. Os meus pais até aos 11 anos fizeram-me acreditar que eu tinha nascido num dia em que choveu cocó. Sou mesmo um infeliz. Só saí duas vezes do país também. Aliás, uma, estou a fazer confusão. É que a minha viagem de finalistas era para ter sido em Andorra, mas foi na da Maia. Portanto, não conta. Mas pronto, saí uma vez do país. Foi uma vez que acho que nadei um bocado longe da praia. Pá, é pior que tudo, sou estrábico. Sim, é verdade, eu sou estrábico. Que é uma coisa que eu odeio. Porque, pá, não gosto de estrábicos. É uma classe social que nos olha sempre de lado, não é? É horrível. Mas o mais estranho é que me foi ensinado na escola o estrábismo. É verdade. Toda a gente aqui na pré-primária tinha três disciplinas, não é? Era matemática, português e estudo centro. Eu não. Eu tinha uma professora que era do contra. Que ela não era do contra. Porque eu uma vez perguntei-lhe, professora é do contra? E ela disse, não. Não vou entrar por aqui, que isto são discussões parvas. Mas tinha estas discussões com ela. Mas são mesmo discussões parvas. É a mesma coisa que competir nos Paralímpicos. Mesmo que ganhos continuas a ser deficientes. Mas ela era do contra. Para ela só ver uma disciplina que era estrabismo. Mas elas eram qualquer coisa do género. Tu, lê, cala-te. Não estou a falar contigo. Pá, e um gajo fica estrábico eventualmente. E o mal de ser estrábico quando você é puto é que temos... Pá, deixam-nos deixar jogar à bola. E eu não jogava à bola. Nem eu, nem o Celso, que era um amigo meu. Mas também, pá, é tramado não ter pernas. A verdade seja dita. Mas agora é que entro neste tema. Outra coisa que é ensinada na escola, quando você é miúdo, é o racismo. E isto é verdade. Vocês estão todos a questionar-se mas porquê? Ou então a questionar-se outra coisa qualquer que não interessa, mas... O estrabismo, não. O racismo é ensinado na escola. Vocês todos lembram-se do lápis cor de pele? O lápis cor de pele, a cor, a cor de pele existe. E isto aqui é o puro racismo na escola. Por exemplo, eu estava a fazer um desenho na pré-primária. Virava-me para o meu amigo chinês e dizia... Oh, ping pong. Presta-me aí o cor de pele. E o gajo passava-me o amarelo. O que é que eu faço? Desenho girafas a ver cerveja? É muito estranho. Mas pronto, eu sou estudante. Sou novo, ainda estudo. Estudo na Margem Sul, em Lisboa, ao pé de Almada. E há uma coisa curiosa, que na linha de comboio que eu apanho há uma estação chamada Coina. A sério, existe mesmo a terra, a Coina. E eu, cada vez passava lá, pensava, Coina? O que é que se passa aqui? Coina. O nome Coina. Mas eu nunca cheguei bem a perceber o que é que se passava com esse nome. Agora também já vou tarde demais, porque vou mudar o nome lá da vila. Vai passar a chamar-se Raita. É verdade. Agora para os homens. Pronto, eu sou homem, não é? E gosto de partilhar isto. Os homens têm sempre aquelas situações em que vamos sair à noite e vamos com uma amiga que, por sua vez, leva uma amiga que nós não conhecemos. E nós fazemos sempre a famosa pergunta. Então, a tua amiga e tal? Tem assim uma majestosa cordilheira, não sei o quê. E elas respondem sempre. É simpática. Pai, é porque tem sardas ou uma cena assim no generalmente marada. Estão a ver? Ou então, ah, é boa pessoa. Ou pá, é porque é uma ganda gorda. Uma grande é gorda mesmo. Daquelas que têm um fuso horário diferente da barriga para o rabo. Estão a ver? É assim, eu não tenho nada contra gordos. Acho que dá para falar com eles. Por exemplo, eu tenho um amigo que é gordo. E o gajo diz, ah, eu agora faço uma dieta só com maçãs. E eu digo-lhe, ó pá, olha, e comer 47 ao pequeno almoço não é grande ajuda. Não é verdade? Não, a sério, eu sou preocupado. E eu às vezes até me viro para esse meu amigo e digo, ó, bezo. Come só duas bifanas ao pequeno almoço. Né? Não. É pá, mas há coisas que é exagerado. Vocês já viram aquele programa ao peso pesado? É que lé só gordos naquele programa? E há uns que morrem. Já houve casos de gajas a morrer na América. Dormiam no oblixo de baixo, só assim. Agora só para terminar. Para as senhoras que estão a ver isto e que queiram pensar sobre este assunto. Para que é que serve o rímel? É a coisa mais desnecessária que eu encontro, tipo, no mundo. Para que é que serve o rímel? Vocês estão mesmo à espera de pôr aquilo na pestana, não é? E de estar um gajo qualquer numa discoteca a dizer ao amigo. Ó, Nelson. Olha a pestana daquela, hein? Era até encontrar petróleo. Obrigado, boa noite.